Enquanto voava sobre o oceano, seu drone registrou um fenômeno incrivelmente raro. A tecnologia evoluiu muito rapidamente nos últimos anos, e uma das proezas da tecnologia é o drone. Pode ser usado para capturar belas imagens. Essa também é a opinião dos amantes dos animais, que são cada vez mais usando imagens para aumentar a conscientização sobre o mundo animal. O que não era possível antes, tornou-se possível agora graças às câmeras. Hoje vou mostrar alguns momentos lindos e raros da natureza. Especialmente o que este homem capturou com seu drone sob o oceano que você não quer perder. Vanessa era uma pesquisadora de biologia marinha que trabalha principalmente na costa da Costa Rica. Ela é especializada em tartarugas marinhas e durante a pesquisa para sua tese, ela usou os aparelhos tecnológicos mais avançados. Por exemplo, ela montou uma câmera subaquática na concha de uma tartaruga para que ela pudesse observar o animal em seu cotidiano. Claro, a câmera era segura para o animal e o animal era monitorado de perto através de métodos especiais de rastreamento. Vanessa também usa modelos especiais de computador para buscar as tartarugas e ela é uma grande fã de drones com câmera. Ela sabia que todos os meses ao largo da costa da Costa Rica tinha um fenômeno muito raro e especial, mas ela nunca poderia ter adivinhado que seria tão especial. Até que um dia ela usou um drone com o qual ela conseguiu capturar imagens que surpreenderam as pessoas ao redor do mundo. Imagine muitas tartarugas na água, tão numerosas que literalmente ocupam juntas uma área do tamanho de um campo de futebol. Isso é exatamente o que Vanessa viu nas imagens de sua câmera. Milhares de tartarugas em vários metros quadrados de oceano. E isso é apenas contando as tartarugas na superfície, porque sob a superfície da água havia muitas mais. Esta é a varana, ou tartaruga anã que você vê na água, a única tartaruga marinha que vem à praia em grupo para colocar ovos. Foi uma ótima visão, especialmente para uma bióloga marinha que também está tentando proteger as tartarugas que está pesquisando. Vanessa sabe que quando a população local e o público em geral são envolvidos em pesquisas científicas, eles se sentem mais próximos dos animais que precisam ser protegidos. É por isso que ela trabalha em estreita colaboração com a National Geographic, pela qual ela também subiu ao palco várias vezes para falar sobre seu trabalho, e abriu duas fundações que se concentram em conservar o habitat natural desses extraordinários animais marinhos. Cada vez mais, praias de desova de tartarugas estão sob ameaça do aumento do turismo e também da caça de ovos de tartaruga, o que é uma delícia local em muitos lugares. São necessárias mais pesquisas e devem ser encontradas formas conscientes de gerenciar o turismo e os visitantes. O fato de as pessoas virem ver as tartarugas é naturalmente uma coisa boa, mas não se isso for uma ameaça para as tartarugas. Com imagens como as que Vanessa fez com seu drone, as pessoas ainda podem desfrutar desse lindo fenômeno natural sem que as tartarugas sejam perturbadas por nada. Você sabia que foi a imagem de uma tartaruga com um canudo no nariz que motivou todo o movimento contra o uso de plástico descartável? Em muitos países ao redor do mundo, já estão proibidos sacos plásticos e outros itens plásticos. Uma imagem diz mais que mil palavras, e quanto mais vemos sobre esses belos animais e as dificuldades que eles encontram, mais nos envolvemos em sua proteção e conservação. Não hesite em curtir este vídeo se você também acha que a conservação animal é importante e nos diga nos comentários que fenômeno natural particular você já viu na televisão ou na vida real. Dave Anderson O capitão Dave Anderson, dono de uma organização que leva as pessoas a observar golfinhos e baleias, também pode falar sobre os benefícios dos drones. Dave está confortável na água e gosta de fazer seu trabalho. Ele dirige o operador turístico com sua esposa Gisele e seus safaris marítimos partem de Dana Point, na costa da Califórnia. Um dia, ele viu algo muito especial, e é sobre isso que vou falar. Quase todos os dias, Dave procura animais marinhos especiais há 20 anos. Então podemos dizer que Dave está confortável na água e para ele não há nada melhor do que levar pessoas para ver golfinhos ou uma baleia pela primeira vez em suas vidas. Ele gosta de compartilhar as maravilhas do mar com os outros. Nas horas vagas, Dave às vezes sai só com a esposa. Ele sai em uma pequena canoa e com uma câmera. Dave estava sempre filmando. Ele gosta não só de apresentar pessoas a animais marinhos magníficos através de suas excursões, mas também através de sequências filmadas que podem viajar ao redor do mundo através da internet. Antes do YouTube se tornar famoso, Dave já havia feito um documentário chamado Wild Dolphins, Whales of Southern California. Neste filme de 64 minutos, que recebeu vários prêmios, ele mostra belas imagens de golfinhos e baleias selvagens da área onde ele ainda navega. E esta área é muito biodiversificada. Milhares de golfinhos de diferentes espécies vivem lá. Quantas espécies de golfinhos você conhece? Dave conhece todas elas. Desde o golfinho comum até o golfinho de nariz de garrafa, o golfinho de riscas brancas e o golfinho liso do norte. E há também baleias de todas as espécies, incluindo a orca, o cachalote, a baleia cinzenta, a baleia jubarte, a baleia comum e talvez a mais especial, a enorme baleia azul. Dave as viu muitas vezes, mas nunca se cansa delas. O oceano sempre o fascina. Quando soube dos drones pela primeira vez, soube imediatamente que tinha que ter um. Embora algumas imagens só pudessem ser filmadas de helicóptero a um preço muito alto, agora é possível por algumas centenas de dólares com drone. E não há necessidade de um piloto, apenas um controle remoto. Dave rapidamente comprou um e saiu com seu novo aparelho. Em seus primeiros dias, Dave perdeu um drone que ficou danificado na decolagem e outro que caiu na água. Dave não podia desistir do drone que caiu na água. As imagens que ele já tinha filmado eram muito bonitas para se perderem. Então, ele mergulhou em água fria com suas roupas. Felizmente, ele conseguiu recuperá-lo. O drone ficou danificado pela água, mas a câmera que estava presa tinha uma bolsa impermeável e ainda estava em boas condições. Um dia, Dave estava voando sobre o oceano com seu drone, capturando algo incrível. Era um fenômeno que poucas pessoas já tinham visto. Uma vez de volta à Terra, ele imediatamente divulgou essas imagens incríveis e seu vídeo se tornou viral e já foi visto quase 15 milhões de vezes. De longe, você já pode ver todos os tipos de movimentos na água ao lado do barco. Quanto mais alto o drone voa, melhor você pode ver. E rapidamente se torna evidente que há muitos animais na água, o que faz muito barulho. O que é? E o que eles fazem? O próprio Dave sabe muito bem o que está acontecendo na água. É um enorme grupo de golfinhos que pulam da água bem ao lado do barco. Parece que enlouqueceram. Com essa vista aérea, podemos ver que há centenas de figuras que nadam pela água e fazem um salto ocasional para cima. É um belo show. Mas isso não é tudo. A imagem de repente pula. Não vemos mais centenas de animais na água, mas apenas três animais enormes. São baleias cinzentas e uma delas é claramente a mãe. Os outros dois são menores, o que torna as imagens muito especiais, já que uma baleia mãe geralmente dá à luz apenas um filhote. O fato de ela ter dois com ela significa que ela teve gêmeos ou adotou um filhote que perdeu sua mãe. De qualquer forma, é uma visão incrivelmente rara e maravilhosa de se ver. As três baleias são no meio de uma migração anual para águas do sul ricas em nutrientes. Elas ainda têm um longo caminho a percorrer e Dave só pode desejar-lhes o melhor. Finalmente, ele mostra imagens que ele fez de uma baleia jubarte e seu filhote. É uma visão comovente. É como se a mãe e a criança estivessem juntas o tempo todo. Eles são animais tão grandes e poderosos, especialmente quando você os vê ao lado do pequeno barco de Dave, mas também muito ternos e gentis. Dave espera que, com este vídeo, ele possa fazer com que as pessoas olhem para essas enormes criaturas marinhas de forma diferente e se tornem mais conscientes da importância de sua conservação. Muitas baleias são ameaçadas de extinção. Dave também adverte às pessoas que você nunca deve perturbar baleias e que você deve sempre ter cuidado quando você está perto delas. Com 20 anos de experiência como capitão de um barco turístico de baleias, Dave é a pessoa perfeita para capturar essas imagens especiais e fazê-lo de forma tão cuidadosa e respeitosa. Você gosta de vídeos de animais como este? Eu adoro! Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, então sinta-se livre para curtir este vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que não perca nenhum dos nossos vídeos. Vejo você em breve para um novo vídeo!